As shortlists rumo ao Oscar 2024 foram divulgadas pela Academia. Nesse vídeo aqui eu falo sobre quem surpreendeu e quem decepcionou. Eu inicio falando de melhor documentário, onde os favoritos não tiveram dificuldades para se impor. A Netflix chega com um favorito, American Symphony e Stamped from the Beginning, ambos atualmente em cartaz no streaming. Também não dá para esquecer do documentário sobre o Michael J. Fox, ganhador de cinco prêmios no Critics' Choice Awards do setor. Vale lembrar que Navalny venceu o evento antes de ganhar o Oscar. Beyond Utopia, sobre o regime autoritário da Coreia do Norte, é outro presente e forte candidato. A obra venceu o prêmio do público em Sundance nesse ano. Em documentário também vale destacar as presenças do ucraniano, Tuan Dez, em Mariupol, e também o tunisiano, As Quatro Filhas de Oufa. Ambos aparecem em documentário e também em filme internacional. Vai ser interessante saber o que a academia vai fazer com os dois. Vai nomear pelo menos um deles para alguma delas, vai nomear os dois. Interessante, vamos ver. Acho que para ambos as chances maiores são justamente em documentário. Em filme internacional a corrida está bem apertada. O elogiado Godzilla Minus One aparece na shortlist de melhores efeitos visuais. Caso chegue, será o segundo ano consecutivo de uma produção de língua não inglesa na categoria. Ano passado, o alemão nada de novo no fronte foi indicado. Se Napoleão nem chegou a surpreender tanto, Rebel Moon apareceu de última hora. Será que acaba com o jejum do Zack Snyder na categoria? Falando do diretor, o fiasco da DC em 2023 ficou completo no Oscar. Shazam, Aquaman 2, Flash e Besouro Azul passaram longe da shortlist. Wonka também decepcionou e não conseguiu nenhuma lembrança da academia. Diga-se que não apenas aqui, mas em tudo. Como era previsto, Barbie dominou em Melhor Canção Original. Três músicas aparecem. A questão agora é saber que, pelas novas regras da academia, só duas podem ser indicadas. E aí é, quem é que vai dançar? Dua Lipa ou Ryan Gosling? Isso porque a Billie Eilish, pra mim, tá mais do que certa. Quanto às surpresas, Flora e Filho, o filme fofinho do John Carney conseguiu entoacar duas músicas, sendo Meat in the Middle praticamente inesperada. Também chamou a atenção Dear Alien, Who Art in Heaven, de Asteroid City. Quem sabe não permite a Wes Anderson sonhar com mais indicações ao Oscar 2024. O curta, A Maravilhosa História, de Han Sugar, figura na shortlist, ao lado de Estranha Forma de Vida, do Pedro Almodova, com o Ethan Hawke e o Pedro Pascal no elenco. Voltando em canção original, destaco aqui as exclusões de Pits, música de Super Mario Bros. e de Wish. A canção tema do filme também não foi colocada. E esse, pra mim, aqui é um indicativo de que a Disney, no máximo, implaca em animação elementos. Wish mesmo, acho que não tem muitas chances, não. Em trilha sonora, o onipresente Alexandre Desplat, dessa vez, vai assistir o Oscar de casa. A trilha de Niad não foi pré-selecionada, não está na shortlist. Assim como a trilha de vidas passadas. Apesar do filme ser muito querido, aqui, pelo menos, ele não teve vez. Premiado em 2021 na categoria por Soul, o John Batiste quer retornar com American Symphony, documentário protagonizado por ele mesmo. Também chamou a minha atenção três animações na shortlist de trilha sonora, incluindo O Menino e a Garça e O Homem-Aranha, através do Aranhaverso. Ambas com grandes chances de chegarem entre os finalistas. Eu adoro a categoria de melhor maquiagem e penteado, porque sempre aparecem os filmes que a única possibilidade é justamente nessa categoria. E, dessa vez, duas produções se enquadram nesse perfil. No meio dos já esperados Assassinos da Lua das Flores e Oppenheimer, lá estão Drácula, A Última Viagem do The Matter e Boo tem medo. Apesar de considerar o filme péssimo, não dá pra negar a qualidade da maquiagem penteado no drama existencial do Ari Aster. Por outro lado, Guardiões da Galáxia 3 não vai repetir o feito do primeiro filme, nomeado na categoria. As madeixas oitentistas dos galãs de Garra de Ferro também não tiveram vez junto à Academia. Indo pra melhor som, a shortlist do Oscar, ó, mandou muito bem. Afinal, os excelentes trabalhos de O Assassino, Missão Impossível, Acerto de Contas e Resistência não foram esquecidos. A subestimada ficção científica do Gareth Edwards, aliás, também aparece em efeitos visuais. A Academia, entretanto, pisou na bola ao esquecer Aranha Averso. Também ficaram de lado A Sociedade da Neve e A Cor Púrpura. Falando do musical Dan Warner, a produção do Blitz Basawali somente apareceu em trilha sonora e canção original com duas músicas. É muito pouco pra quem deseja mais no Oscar. E chegamos, então, a melhor filme internacional onde os favoritos não tiveram dificuldades. O domínio foi europeu. Nove das quinze produções selecionadas são do velho continente. Vindos de Cannes está a turma liderada pelo favorito, a zona de interesse, o finlandês Folhas de Outono e o francês O Sabor da Vida, além do japonês Perfect Days. Há também espaço para o espanhol A Sociedade da Neve, o dinamarquês The Promised Land e o italiano Joe Capitano, crescendo após a nomeação ao Globo de Ouro. Tudo leva a crer que os cinco indicados saem deles. O principal esnobado também é da Europa e atende pelo romeno Não Espere Muito do Fim do Mundo, do ótimo Rado Giud. A expectativa argentina de ver os delinquentes também chegou ao fim. E é claro que não dá pra esquecer, entre os esnobados dessa shortlist, o brasileiro Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho. Mais uma vez, como todo ano a gente faz, ganhar o Oscar, estar no Oscar não significa se o cinema de um país é bom ou ruim. É lógico que é bom estar no Oscar, é bom participar. A visibilidade que ele alcança é gigantesca. Mas não é isso que chancela a qualidade da produção nacional, da produção de qualquer país que dispute o Oscar. E o cinema brasileiro, ele infelizmente, pra chegar no Oscar, ainda acho que leva um tempo. Porque não é uma questão da qualidade do filme. Retratos Fantasmas, desses 15, é claro, tem gostos, as pessoas têm suas preferências, mas eu tenho certeza que deve ter muito votante do Oscar que deve preferir Retratos Fantasmas do que algum que ficou na shortlist. Porém, pra uma produção chegar forte, com possibilidades de aparecer na shortlist, depois ser indicado e talvez ganhar, é necessário investimento, é necessária uma campanha muito agressiva, não é necessária uma estratégia pra que você participe, pra que você circule dos festivais que dão visibilidade a uma produção pra tentar o Oscar. E aí eu tô falando de Cannes, de Toronto, de Veneza, Telluride, Sundance e por aí vai. Então, não adianta, assim, pode ser um filme maravilhoso, esplêndido, se não houver uma campanha, se não for feita uma campanha certeira, inteligente, não vai. A gente tem que lembrar Cidade de Deus, Cidade de Deus, é lógico, teve ali uma questão muito complicada da academia, preconceitos e tal, mas Cidade de Deus, quando foi tentar melhor filme internacional, na época melhor filme de língua não inglesa, não conseguiu a vaga. Foi resgatado pelo Raivin Weinstein com a Miramax, que fez o filme bombar e aí chegou às quatro indicações. Então, tudo passa por investimento, por campanha e a gente sabe as dificuldades que é fazer uma campanha. Hoje o dólar tá 4,87, já esteve bem pior, diga-se de passagem. Então, todo investimento é muito, muito. Se você não tiver um aporte em uma Netflix de uma Prime, da Warner, da A24, da Neon, fica complicado, fica muito complicado. Então, mais uma vez, o Brasil tá fora. Isso, volto a dizer, não significa que o filme, ah, o filme foi mal escolhido, poderia ser pedágio, poderia ser qualquer outro, dificilmente conseguiria vaga. Ah, mas o filme tem uma coisa muito regional, o que é pra mim uma grande bobagem, porque, é engraçado, como tudo que é fora do Rio e de São Paulo é regional, o que acontece em São Paulo e no Rio não, esses aí são mundiais, isso é uma bobagem imensa. E não quer dizer que o filme seja ruim e tal, não é isso. Há uma questão histórica, uma questão problemática mesmo de investimento, de estratégias de campanha, de pensar, da própria Academia Brasileira de Cinema, de repensar como é que a gente pode, enfim, furar bloqueios, furar bolhas pra chegar aos votantes do Oscar. Tudo tem que ser pensado. Mas, repito, não é uma questão de qualidade do filme. A gente pode, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não gosta de retratos fantasmas, isso é um direito de qualquer pessoa. Mas não é necessariamente a qualidade de um filme que faz com que ele chegue ou não ao Oscar. E se você acha que é porque, ah, não, isso aí é desculpa, é só você pegar todas as aclamações que as pessoas fazem o tempo todo em relação ao Oscar nos últimos anos, que falam que o Oscar tá uma porcaria, que o Oscar tá ruim. Mas quando se refere ao cinema brasileiro, não, aí é justo. Bem, acho que as coisas têm que ser pensadas também por esse prisma. Mas, de qualquer maneira, infelizmente, é mais um ano que o Brasil tá fora da festa da Academia. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro. Se inscreve, ative as notificações aqui do canal. Eu desejo a todos vocês um grande Natal. Tudo de bom pra vocês, pros seus familiares, amigos. Que vocês se divirtam. E vou bobear também, sempre que for possível, assista algum filme. E eu volto na próxima semana pra fechar o ano com muito Oscar 2024. Obrigado a todos vocês. Até lá. Tchau.